Mais um vídeo aí galera, mais um vídeo aí pro canal, mais um vídeo do canal Mecânica Nunes pra deixar você cada dia que passa mais e mais informado Agradecendo a todos aí pela tamanha audiência e pelos 25 mil inscritos Então bora lá, aqui é o Sandero Stepway, ele é 2016 esse daqui Lembrando que a família Renault Sandero tem dois modelos de cilindros de embreagem No caso aqui, cilindro mestre, o escravo sabemos que é o que vai dentro do câmbio Beleza? Então a família Renault tem dois modelos E aqui o Nunes vai trocar esse cilindro porque o curso do pedal tá pouco E aí fica com dificuldade pra engatar principalmente a primeira marcha Você mal solta, né? Mal solta o pedal e o carro aqui já sai andando Aqui é dessa marca, qual essa marca aqui galera? Deixa eu ver aqui o nome Eleva, tem um preço legal, tá? Eleva Automotive Tem um preço legal, pra quem não tá podendo colocar um original E muita gente não sabe, né? Como trocar esse cilindro Você praticamente, né? Quase não usa aqui tanta ferramenta Uma chave de fenda pra deslocar aqui lá do pedal, certo? Dá uma puxadinha pro lado, sai fácil, tem tipo uma, como se fosse uma espécie de engate rápido aqui Beleza? E aqui no corpo, tá vendo? Esse sextavado aqui não tá aqui por acaso, tá galera? Esse sextavado aqui já é pra você soltar ele Então aqui se você for parar pra olhar, olha o encaixe aqui como é que é Então você solta sentido apertando Então com ele lá no lugar, você vai pôr uma chave aqui fixa ou combinada Se eu não me engano, se eu não me engano é a 24 Torceu ele pra lá, pra direita Puxou ele pra cá, ele sai facilmente Aí eu vou mostrar pra vocês aqui qual é o defeito desta peça, beleza? Estamos aqui agora galera No acesso aqui, certo? Deixa eu mostrar pra vocês aqui direitinho Tá vendo? Aqui ó, uma chavinha de fenda simples Você consegue deslocar Tá ok? Aqui com uma chavinha de fenda simples Você consegue deslocar ali ó Só puxar pra esquerda E ela sai E qual é o defeito aqui galera? O defeito aqui é esse ó Essa folga excessiva Olha o tamanho da folga Pô Nunes, só sangrar Legal E vou lá e sangro Com aquela ferramentinha Maravilhosa Que você usa Pra sangrar todo o sistema do carro Do freio E não precisa de ajuda de ninguém Certo? Dá pra usar ela? Dá Melhora? Melhora Mas depois ela volta Ou seja, o cilindro já está perdendo pressão Então olha o tanto do curso aqui Que você já acaba perdendo ó Olha o tanto que você já perde ó Tá vendo? Você perde isso Aí você já perde um pouco do curso Por quê? Ele tem um limitador aqui ó Então ó, vou dar um zoom Ele não vai até o final ali ó Aliás, ele não passa dali na verdade ó Então eu piso aqui ó Bateu, já era Acabou a embreagem Ah Nunes, mas já encostou no assoalho? Não, não encostou Ele nem chega O pedal nem chega galera Deixa eu tirar o zoom O pedal nem chega né Encostar aqui no assoalho Igual o golzinho quadrado Lembra? Até marcava o carpete Ele nem chega Mas já te corta ali né O limite de pisadas aqui ó Então você fica sem curso Então você mal soltou aqui ó Ele já tá andando Aí no caso você tem dificuldade Pra engatar a primeira Então esse aí é o motivo Da substituição desse cilindro mestre Do sistema de embreagem Por conta de curso baixo E aí a gente não consegue né A gente não No caso o motorista Fica com dificuldade pra engatar a primeira Aí reclama Aí você fala Pô Nunes, não é embreagem? Não Infelizmente aqui nesse caso não é embreagem Porque geralmente a embreagem Quando ela vai envelhecendo Ela vai ficando mais alta E não mais baixa Então espero que esse vídeo Tenha ajudado você Com esta dica De como trocar o cilindro Mestre Do sistema de embreagem Da família Sandero Lembrando que do 3 cilindros Já muda O cilindro do pedal tá O cilindro já tem um outro desenho Outro formato E até a forma de Substituí-lo Tá ok? Agradeço Grandemente Pela tamanha audiência Pelos 25.500 inscritos Mecânica Nunes Crescendo cada vez mais Precisando de algum auxílio De alguma dica Chama a gente aí no WhatsApp 11982001929 Mecânica Nunes Está localizada Em São Paulo Capital Próximo A rodoviária Tietê E mais uma vez Muito obrigado E até o próximo vídeo E tchau tchau galera E tchau 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 Obrigado.